Um homem transparente Imagine andar por uma rua um dia e ver um homem com um torso transparente. Você consegue enxergar através dele e ver tudo o que está acontecendo nas costas do cara. Como isso é possível? Para realizar esse truque, o mágico precisa usar vários dispositivos, como uma câmera nas costas que transmite a imagem para a tela da TV fixada com segurança no peito do ilusionista. A única desvantagem é que esse truque não pode surpreender ninguém. Exceto quem está bem à sua frente. Água sólida Os mágicos sempre caminham sobre as águas, seja no meio do tamiza ou em piscinas particulares. Eles usam sapatos especiais? Cordas invisíveis? Você não entenderá esse truque a menos que saiba no que prestar atenção. Os ilusionistas usam plataformas de acrílico de nível industrial em pernas longas, feitas com o mesmo material. As plataformas são colocadas debaixo d'água e um mágico anda sobre elas. A construção é completamente invisível se você olhar de um certo ângulo. É impossível detectá-la, até mesmo por uma câmera. Ao mesmo tempo, o mágico pode ver onde pisar. Às vezes, esse truque é executado em uma piscina. Nesse caso, as pessoas lá dentro são atores que fingem não ver o vidro. Água no ar O mágico pega um copo e o enche de água. Depois disso, cobre o vidro com um pedaço de papelão comum e o vira de cabeça para baixo. Um pouco da água derrama, mas no geral, o papelão não a deixa escapar. Tudo graças ao vácuo que surge no interior. Então, o mágico puxa o papelão. Mas a água fica dentro do vidro. O copo que o ilusionista usa não é comum. Ele tem um pequeno orifício na lateral, bem próximo ao fundo. Um observador casual não pode notar essa pequena abertura. O segundo segredo é uma tampa de plástico transparente que fica presa ao papelão. Quando o mágico o coloca no lugar, ele também cobre o vidro com a tampa, que permanece lá enquanto o ilusionista fecha o buraco com o dedo. Assim que o dedo se afasta da abertura, a água sai. Uma vassoura mágica Ei, acho que minha professora da segunda série veio trabalhar em uma dessas. Ei, estou brincando. Mágicos famosos podem ser vistos voando com suas vassouras. Magia ou ilusão? Mesmo se você se aproximar, não verá nenhum cabo, o que significa que a ferramenta mágica de limpeza não está suspensa no ar. Mas preste atenção em como a vassoura está perto do chão. O segredo desse truque é simples. Um skate e um espelho grande. O mágico está andando de skate. Ele está segurando o espelho no seu lado esquerdo o tempo todo. E uma perna falsa está pendurada sobre esse espelho. À distância, parece que o ilusionista está realmente voando pelo ar. Uma carta através do vidro Um artista pede a uma pessoa da plateia que escolhe uma carta de um baralho. Então ela deve colocá-la de volta sem mostrá-la ao mágico, que tenta adivinhar qual carta foi escolhida. Mas todas as tentativas foram frustradas. Fingindo estar furioso, ele joga as cartas na janela. Para grande surpresa dos espectadores, a que foi escolhida antes gruda no vidro. Mas o mais chocante está do outro lado da janela. Para fazer esse número, o ilusionista precisa de dois baralhos idênticos de cartas e dois assistentes leais. Além disso, o público precisa ficar de costas para a janela. O artista pede para escolher uma carta e, de fato, não vê qual foi selecionada. Mas os assistentes percebem tudo. Aquele que está escondido atrás da janela cola a carta necessária no vidro usando um pouco de cera. Então tudo o que o mágico precisa fazer é encontrar a mesma no baralho e escondê-la. Assim, ninguém vai notar que existem, de fato, duas cartas idênticas. Um homem flutuante Você deve ter visto artistas de rua que supostamente usam magia para levitar no ar. Bom, eu tenho que contar a verdade. Não é feitiçaria que os ajuda a sentar no nada por horas a fio. Esse truque não exige nenhum esforço de um mágico. No chão abaixo deles, há uma plataforma de metal. Ela está coberta com um pequeno tapete. Em um de seus cantos, tem uma barra de aço que se sobressai. Conectada a esta barra de metal, há uma construção em forma de cadeira. Parece que está pairando no ar. Toda essa estrutura está escondida sob as roupas largas do ilusionista. O único desafio que ele enfrenta é ficar parado por tanto tempo. Um canudo de metal Nesse número, um canudo de plástico simples e frágil pode penetrar fundo ou até mesmo atravessar uma batata ou maçã. A única coisa que o mágico deve fazer é pressionar o canudo. O público fica se perguntando por que essa coisa frágil não dobra ou quebra de uma vez. Esse truque é tão simples que você pode fazê-lo facilmente. Segure o canudo de forma que possa tampar sua extremidade com o polegar de sua mão dominante. Dessa maneira, prende ar o ar interno assim que o canudo tocar a superfície dura da fruta ou do vegetal. Isso vai firmá-lo e torná-lo duro o suficiente para perfurar. Depois de soltar o canudo, ele se tornará flexível novamente. Água que desaparece Diga ao seu público que você sabe como fazer a água desaparecer. Pegue uma xícara que não dê para enxergar através dela. Coloque um pouco de água dentro e espere alguns momentos. Depois disso, vire a xícara. Não está derramando nada. A água sumiu. O truque está em uma colher de sopa de poliacrilato de sódio que você coloca no fundo do recipiente com antecedência. A substância atua como uma esponja. Ela vai absorver a água e transformá-la em um gel sólido. Apenas certifique-se de que o público não veja o interior da xícara antes ou depois do truque. Você pode comprar poliacrilato de sódio em qualquer loja de ferragens ou jardinagem. Pode ser vendido como gel que retém umidade. O mesmo material é usado em fraldas descartáveis. Basta rasgar uma fralda e coletar o material que segura o líquido. Ah, por sinal, é melhor usar uma que ainda não tenha sido utilizada. Isso pode fazer muita sujeira. Certifique-se de experimentar antes de mostrar o truque aos seus amigos. Assim, você pode testar a quantidade de água que deve colocar no copo antes que desapareça efetivamente. Uma moeda em uma garrafa. Faça uma fenda vertical na lateral de uma garrafa de plástico normal. A abertura deve ser grande o suficiente para deixar passar uma moeda. É melhor usar uma garrafa com sulcos, que o ajudarão a ocultar todas as modificações. Mostre ao seu público a garrafa e a moeda. Conte até três e dê um tapa na garrafa com a mão que segura a moeda, a espremendo para dentro. Se você praticar com antecedência, os espectadores só perceberão que ela aparece magicamente dentro da garrafa. Pimenta e água Despeje um pouco de água em um copo e polvilhe com pimenta do reino a fim de cobrir toda a superfície. Peça a alguém da plateia para amolhar o dedo na água para que a pimenta se separe. Ninguém será capaz de fazer isso. Fale que é sua vez e recite o encantamento. Em seguida, abaixe seu próprio dedo na água. A pimenta corre para as bordas externas do copo. Parece mágica, mas só porque ninguém sabe o segredo desse truque. Antes de mergulhar o dedo na água, cubra-o com um pouco de sabão ou detergente para louças. Uma mão magnética Impressione o seu público colocando um lápis ou caneta na palma da sua mão. Este número é simples e tudo o que você precisa para executá-lo é um relógio de pulso e dois lápis. Ponha o relógio e coloque a ponta do primeiro lápis sob sua pulseira, na parte interna do pulso. A outra ponta deve chegar ao meio da palma. Coloque o segundo lápis na mesa. Segure o pulso com o relógio, com a outra mão. Em seguida, ponha a palma da mão para baixo sobre o segundo lápis. Com a ajuda da mão que segura o pulso, deslize a ponta do primeiro lápis sobre o segundo. Pratique o movimento várias vezes com antecedência para ser sutil. Agora, pode levantar a mão. O lápis parecerá ter grudado nela. Um número em um cubo de açúcar Para esse truque, você precisará de um lápis, um cubo de açúcar e um copo de água morna. Peça a um voluntário que escolha um número de 1 a 10 para escrevê-lo no cubo de açúcar com o lápis. Em seguida, pegue o cubo. Enquanto faz isso, pressione-o discretamente contra o polegar. O núcleo do lápis é feito de grafite que adere muito bem à pele humana. O número será transferido para o seu dedo. Coloque o cubo de açúcar na água e misture até derreter. Depois disso, diga ao seu público que, após beber a água, você saberá o número escolhido pelo voluntário. Dê uma olhada em seu polegar e tome um gole. Agora, você está pronto para chocar o público com a resposta correta. Um brinde!